Olá amiguinhos, vamos brincar! Turma da Mônica, cuidando do mundo. Eba, consegui! Uau, que daola, Flonjinho! Bem, deixa eu brincar um pouco com o seu aviãozinho. Isso não é um aviãozinho? É um localizador espacial de alta precisão. Como? Eu criei essa geringonça para localizar o Bidu na hora do banho. Beleza! O meu localizador pode atingir grandes altitudes. E eu posso controlá-lo e visualizar tudo com este tablet. Depois você empresta ele pra mim? Posso vigiar a Mônica e nunca selei pego de surpresa. Vou pensar nisso. Uau, meu localizador possui uma visão de alta definição. Ih, olha só! Tô vendo o Chico e o Zé Lelé. Vamos ver quem chega primeiro no ribeirão? Vamos! Ei, espera, Chico! Tem que contar em ter três antes! Bum! Eita! O ribeirão secou! Pior, Zé! Olha como que tá esse ribeirão! Vixe! Que sujeira! Clédo! Como o Lio tá sujo! A coisa tá feia lá! Ih, olha só! Tô captando imagens da mata! E aí, Jota! O que vai dar para a Rita na jura de presente? Pensei em dar uma caixa de bombons. Ela adora doces. Mas resolvi comprar uma caixa de açúcar. Ela é formiga mesmo. Epa! Parece que estamos atrasados. Tá todo mundo voltando. Será que a festa de aniversário não foi boa? Não é a Rita na jura? A própria! Ei, raposão! É um incêndio! Essas coisas têm acontecido cada vez com mais frequência por aqui! Será que os humanos têm alguma coisa a ver com isso? Oh, coitada da turma da mata! Por que será que essas coisas estão acontecendo? Eu acho que já sei! Vamos ver mais coisas, Cebolinha! Olha isso! É uma lagoa, Flanjinha! Não é uma lagoa! É uma cidade! É poluição! Queimada! Enchente! Ei! As coalas polares estão derretendo! A coisa está ficando feia! É o tal do apocalipse, Flanjinha! Apocalipse, Cebolinha! Mas creio que... Ué! Ficou todo escuro! Pof! Bah! A poluição da cidade estragou meu localizador! Quer saber quem é o culpado por todas essas coisas? Quero! É o Cebolinha! Eu? Vai dizer que não foi você quem deu esses nós nas orelhas do Sansão! Oh, Mônica! Não estamos falando disso! E do que é, então? Pof! 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 Socorro! Um monstro de outro planeta! Pof! Pof! Espera aí, turma! É o Bidu! Pof! 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 Isso aqui é um saquinho de lixo! Coitado do Bidu! Mas agora ele está tão feliz! Era isso que eu estava falando, turminha! Olha quanta sujeira! Ah, não! Toda vez que eu entro na história vocês falam de sujeira! Está virando perseguição! Não é nada disso, Cascol! O problema é que o homem está poluindo demais o meio ambiente! É por isso que o mundo anda tão esquisito e desequilibrado! Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar! Tem na internet e no meu tablet! E olha só, pessoal! Já existe uma conferência para ajudar o planeta! Oh! É a Rio Mais Vinte, turminha! Essa conferência foi uma reunião dos grandes líderes de diversos países do mundo! Juntos eles discutiram no Rio de Janeiro as medidas que devem ser tomadas para preservar o ambiente e cuidar do nosso futuro! Plios! Legal, né? Legal, né? Demais! E a gente, franjinha? Podemos ajudar também? Todo mundo pode ajudar! E é super simples! Sabemos que tudo o que consumimos vem da natureza, certo? E nós consumimos muita coisa! Produzimos muito lixo ao longo da nossa vida! Então precisamos consumir com consciência! Não podemos parar de consumir! Mas podemos economizar um pouco a luz, a água... Ué... Ué... Lensos de papel, restos de alimentos, chás, restos de vegetais e frutas, gramas, folhas, galhos, cinzas, poeira, entre outros! Esse lixo pode ser recolhido pela empresa de limpeza urbana, podendo ser usado para a compostagem e transformado em adubo orgânico! O lixo seco é todo material que não apodrece ou estraga, como embalagens, caixas de papelão, vidro, alumínio! Esse material gera renda para catadores, que podem vender para empresas de reciclagem! Nestes locais, o lixo é separado e usado na confecção de novos produtos! Então pode voltar a ser consumido, sem causar danos ao meio ambiente! Não é legal, turma? Demais! Genial, Franjinha! Da hora! Vou começar agora! Vou falar com os meus pais! Ué... Cadê todo mundo? Cheguei tarde para participar da história! Nessa história, nós falamos sobre como podemos ajudar a preservar o meio ambiente! Legal, Franjinha! Eu posso ajudar? Todo mundo pode ajudar! Eu vou começar agora! Eba! Eu dou uma mãozinha para você, ok? Sei não! Como ajudamos o meio ambiente usando esse baldinho para dar banho no Bidu? E vou ter que explicar tudo de novo! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.